E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Não é muito longo, que é como achamos o caminhão roubado. Olha lá. Ele tinha sido roubado umas duas vezes e sempre achava o caminhão, pois os bandidos só queriam a carga. Então, ficavam com ele e os ajudantes, que na maioria das vezes eram dois, e seus celulares. Colocavam eles em um carro e ficavam rodando com eles até terminarem de descarregar, pois assim evitavam deles serem denunciados antes que terminassem de descarregar. Bom, após terminarem, deixavam eles em um posto de combustível e avisavam que tinham deixado o caminhão em tal lugar. Nisso, eles, meu marido e seus ajudantes, iam à delegacia, faziam boletim de ocorrência, ocorrência do roubo, e onde eles diziam que tinham deixado o caminhão. Isso, Ana, acontecia com vários motoristas de caminhão do Rio de Janeiro. Então, em uma noite de sexta-feira, há uns 10 anos atrás, quando fomos dormir, eu não conseguia pegar no sono. Alguma coisa me incomodava, então eu falei para o meu marido não ir trabalhar no outro dia, mas ele disse que precisava ir. Então, de manhã, ele saiu para ir na fábrica de cervejas para pegar o caminhão para fazer as entregas. Ele sempre me ligava às 10 da manhã, ou eu ligava para ele. Mas, nesse dia, eu estava ocupada, não liguei para ele e ele não me ligou. Mas, às 10 e meia da manhã, eu liguei. E ele... Eu liguei e ele não atendeu. Eu fiquei ligando, ligando muitas vezes e ele não atendia. Nisso, falei com os meus filhos. Eu acho que o seu pai foi roubado, porque ele não está me atendendo. Pois chamava até cair a ligação. E o meu filho mais velho falou. Não, mãe, ele deve estar ocupado. Mas, eu pressentia que tinha alguma coisa errada. Continuei ligando até umas 11 e meia da manhã e nada de notícias dele. Quando deu uma hora da tarde, mais ou menos, ele ligou para mim, contando que tinha sido roubado e que estava na delegacia. Os bandidos haviam pego eles umas 8 da manhã, em frente a uma delegacia. Isso mesmo, Ana, é em frente a uma delegacia. Pois havia um semáforo em frente a essa delegacia, que fechou. Ele parou, aí veio um carro com 4 bandidos, renderam ele, 2 entraram no caminhão, passaram eles para o carro e os levaram. Como foi dito acima, ficaram andando com eles até acabarem de descarregar a carga e disseram onde achariam o caminhão, que seria deixado perto de um supermercado. Mas eles tinham que fazer a ocorrência do roubo da carga. Logo depois, os policiais liberaram eles e meu marido foi com o irmão dele e os policiais procurarem o caminhão. Mas não conseguiram achá-lo. Ana, nós ficamos desesperados, pois passou uma semana e nada de acharem o caminhão. Meu marido, o irmão dele e o meu filho mais velho, que na época estava com 17 anos, saíam todos os dias para procurar o bendito do caminhão e nada. Eu comecei a orar, pedi a Deus que nos ajudasse a encontrar. Não conseguíamos nem dormir de noite. Na noite de sábado, conversamos e meu marido falou assim. Como vamos fazer agora, sem o caminhão? Pois, Ana, era de onde tirávamos o nosso sustento. Estávamos ficando sem esperança de encontrá-lo. Foi aí que eu orei com toda a minha fé. Nós não temos religião, mas temos muita fé em Deus. Pedindo fervorosamente que Deus nos ajudasse a encontrá-lo. Por fim, eu dormi. Depois de muito tempo acordada, deveria ser umas duas horas da manhã, e sonhei que estava dentro de um carro, com uma pessoa dirigindo. Eu não conseguia ver quem era essa pessoa. Mas essa pessoa me levou para um lugar perto de um rio. Parou o carro bem na frente do caminhão e disse assim. Aí está o caminhão. E eu falei. Mas que lugar é esse? E a voz me disse o nome do bairro. É um bairro próximo à Avenida Brasil. Uma comunidade. Logo depois, acordei, mas não falei do sonho para o meu marido, pois eu fiquei com receio dele não levar a sério. Amanheceu e eles foram novamente procurar. E meu marido me disse que seria a última vez que sairiam à procura, pois já estava sem esperança de encontrar. Quando foi umas quatro da tarde, eles chegaram. Meu marido foi na casa dos pais dele com o seu irmão. Nós moramos no mesmo quintal dos meus sogros. Meu filho veio conversar comigo e falou que não encontraram. Foi aí que eu contei para o meu filho o meu sonho. E ele me perguntou se eu tinha falado com o pai. E ele perguntou se eu tinha falado com o pai dele e eu disse que não, pois eu achava que ele não ia acreditar. Que diria que era só um sonho, pois ele é meio descrente das coisas que envolvem o sobrenatural. Sendo que eu já tinha provas de revelações através de sonhos. Então, meu filho falou que era para eu contar, pois ele não tinha mais esperança de achar, então decidi que contaria. Quando ele veio da casa dos pais dele, eu contei para ele do sonho. E ele falou que no outro dia, que era uma segunda-feira, no outro dia ele iria nesse bairro para procurar, pois não custava nada tentar, né? Na segunda-feira, então, o meu sobrinho, o filho mais velho da minha irmã, chegou para ajudar a procurar o bendito do caminhão. Então saíram ele e meu marido, depois do almoço, devia ser umas duas da tarde, para procurar naquele bairro que eu vi no sonho, né? Naquele bairro que eu vi no sonho. Ana, eu estava só com o meu filho mais novo de 15 anos na época. Ele estava dormindo, pois tinha ido dormir muito tarde na noite anterior e meu outro filho estava trabalhando. E eu comecei a orar. Peguei uma bíblia que a minha mãe havia me dado, ela é evangélica, e li os Salmos 91 e 23, intercalando em cada cômodo da minha casa. Depois sentei e, olhando para o telefone fixo, pedi a Deus que fizesse o telefone tocar, me dando uma notícia boa. Foi quando o telefone começou a tocar. Eu atendi logo no primeiro toque, e era o meu sobrinho falando que haviam encontrado o caminhão. E eu perguntei a ele, onde? E ele me disse, o nome do bairro do meu sonho, Ana. E estava perto de um rio, como no sonho. Nesse momento, acordei meu filho gritando que haviam encontrado o caminhão. E comecei a chorar e agradecer a Deus pela revelação do lugar em que estava o caminhão. Só que quando encontraram, ele estava sem bateria, sem as cordas e sem a lona. Mas era o de menos. Então, meu cunhado levou uma bateria, que pegou emprestada com um colega, que tinha um caminhão também, só para trazê-lo para casa. Pois um... Pois um senhor, dono de um boteco, perto de onde estava o caminhão, falou que o meu marido deu muita sorte, pois os bandidos tinham falado que iam cortar ele todo para vender as peças. Após isso, trouxeram o caminhão para casa, mas muita gente não acreditou que foi através de um sonho que encontramos o caminhão. No final, não ganhamos somente o caminhão de volta, mas também um grande testemunho, que Deus sempre nos ajuda se mantivermos a fé. Tenho mais alguns relatos que depois mandarei a você. Um grande beijo para você, para o Matheus e para as crianças. Muito obrigada. Um beijo para você. E aí, como assim? Alguém estava dirigindo um carro no sonho, levou, parou bem aqui e falou, está aqui o caminhão no lugar. Onde? Bairro tal. Né? Olha, por isso que eu falo, se a polícia trabalhasse em conjunto com algumas pessoas que têm esse tipo de sensibilidade, de comunicação, eu acho que ia ser muito mais... ia ganhar muito mais tempo. Muito interessante. Alguém aí já teve um sonho tão revelador assim? É pá, buf! É lá mesmo e tá, e pá, e bola. Bom, deixa eu dar um beijinho aqui para vocês. Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor, além do like, é claro. Tchau.